Galera, todo mundo voando E eu tentando o café E todo mundo voando E todo mundo voando E o sol de dançar Como eu sinto shankuado Quando eu te amo A freia de ônibus E eu te naturalmente O Baide Ah, cara, a gente o papo tivo eu tenho ideia before Não te oro, não te oro e sério Falei o papo tivo de huh tenho E aí Amém 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 Muito obrigado galera